O sonho da minha vida era ganhar a Olimpia, agora eu tenho que criar mais metas para continuar motivada, para continuar querendo acordar todo dia, fazer o meu melhor todo dia. Eu quero ganhar a Olimpia de novo, quero bater meu próprio recorde, quero ser bicampeã, ser tricampeã, não sei se isso vai ser possível, mas eu vou fazer o meu melhor para isso. Tive anorexia nervosa, bulimia, cheguei a ficar internada, fiquei um mês e meio internada, aí depois da internação, aí o médico falou, ah, se você chegar a um determinado peso, você pode começar a fazer academia. Aí eu pensei, bom, então quando eu começar a academia, eu vou ter o corpo que eu quero, mas de uma maneira saudável, sem fazer as loucuras que eu fazia, né? Meu nome é Elisa Valentim Pessini, tenho 23 anos, eu nasci em Campinas, mas sempre morei em Sumaré, e agora eu moro aqui em Campinas. No começo, eu nem sabia o que era Olimpia, então, no começo eu não sabia imaginar um dia eu vou estar no palco do Olimpia, ali no comecinho, né, quando eu estreei. Porque quando eu estreei, meu sonho era estrear, era competir a primeira vez. Aí eu competi a primeira vez, fiquei em terceiro. Eu desci do palco, aí eu lembro que meu treinador na época chegou em mim e falou, Isa, não fica triste, foi só sua primeira competição. Eu falei, triste? Foi minha primeira competição, fiquei em terceiro. Eu tô muito feliz, eu quero competir mais vezes, eu posso competir mês que vem, um, outro, e aí eu queria competir direto. Até por isso hoje todo mundo fala, nossa, você é uma rata de palco, porque eu tenho mais de 37 competições. E assim, eu amo competir, desde esse momento eu queria sentir aquela sensação sempre, sabe? Porque mesmo, ah, você já competiu várias vezes, já perdeu aquele frio na barriga, né? Não, sempre tem frio na barriga, sempre dá aquele nervoso antes de subir no palco. Eu ainda sinto isso, e isso é gostoso, porque quando você perde isso, eu não sei se vai fazer mais sentido, sabe? Quando eu fui pro Tampa, no Tampa tinha muitas atletas, e é um dos campeonatos mais emocionantes da minha história, pra mim. Porque é um campeonato que eu vim de décimo quarto, ganhei Tampa, me classiquei pro meu primeiro Olympia. E aí, nossa, nas fotos, em tudo, eu só tô chorando, porque foi realmente bem emocionante, assim, pra mim, sabe? E aí, nossa, nas fotos, em tudo, eu só tô chorando, porque foi realmente bem emocionante, assim, pra mim. Bom, hoje estamos todos reunidos aqui, porque nós vamos apresentar pra vocês a nova atleta da Integral Médica. Atleta mais pesada do mundo, um orgulho pra nossa nação, uma estrela do fisiculturismo brasileiro. Então, eu quero que todos vocês recebam com uma salva de palmas a nossa grande atleta, Isa Pessini. Aplausos 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 de todo o time da integral médica quero dar pra você as boas-vindas agora você oficialmente faz parte da integral médica o time mais pesado do brasil ligada rafa e eu tenho certeza que você vai conquistar esse sonho que você trabalha duro pra isso e você tem amor no esporte que todos nós temos aqui eu estou muito feliz de agora fazer parte do time integral médica porque é uma empresa que acredita no sonho do atleta que vive esse esporte 100% então eu tenho certeza que agora tanto pra mim quanto pra vocês sendo uma realização então muito feliz de fazer parte desse time eu tenho certeza que tem muitas coisas boas vindo por aqui mas